Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais o Camila Estilos e Dietas e Treinos. Bom galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui para comentar com vocês sobre respeito de um batom. É esse batom que está na minha boca. Eu estou à procura de um batom, sabe aqueles batom 12 horas que fica na sua boca? Que não sai, você come, você beija muito e não sai? Então eu estou à procura desse batom. Bom, eu tenho visto aí muitas pessoas falando da marca Eldora, só que você sabe que essa marca é muito requisitada, ela é uma marca muito boa, só que porém o valor é bem altinho, né? Então pesquisando, pesquisando, eu sou curiosa, né? Então eu fui na perfumaria ali da Goia, aqui perto da minha casa, acho que vocês conhecem, né? E lá tem um batom, ele é 14 reais esse batom e a mulher falou que fica 12 horas na boca. Bom, são exatamente, agora são 10 horas, acabei de chegar do meu treino, vou tomar meu café. Eu passei ele, eu não comprei ele, só que eu fiz a prova. Eu estou fazendo a prova, eu falei para a mulher assim, bom, eu vou fazer um teste. Se ele me durar 12 horas, eu comer, eu almoçar, ficar tarde e ele não sair da minha boca, eu amanhã venho aqui e compro ele. Então eu estou fazendo um teste, né? Como diz aqui, eu estou fazendo um Thrust Drive no batom. Então eu passei ele, eu provei ele, não comprei, né? Eu escolhi essa cor nude, é uma cor muito maravilhosa que eu gosto de usar no dia a dia. Dá para você treinar, dá para você sair no supermercado, não é uma cor chamativa, né? Se ele for bom, ele custa 14 reais, eu vou comprar dois. Eu vou comprar um dessa cor nude e um vermelho que eu estou precisando, né? Que eu vou ser madrinha de casamento, então eu quero usar um vermelho porque dá para combinar com a minha roupa. Então eu vou fazer esse teste. Então são exatamente 10 horas da manhã agora. Eu vou tomar café, vou tomar café, vou fazer todo o meu cotidiano que eu tenho que fazer. Se ele dura 12 horas, então quando tem que dar 10 horas da noite, esse batom ainda tem que estar na minha boca. Eu vou fazer tudo. Se ele não sair, eu venho aqui e falo para vocês que realmente ele é bom e tem um valor maravilhoso, né? Ele não é seco. Você passa ele e ele fica meio que molhadinho ainda na boca, sabe? Ó, ele fica meio que grudando. Não é aquele mate, eu queria aquele mate. Mas como não tem o mate, vai esse mesmo. Se ele for bom, não importa que ele fique um pouco grudando. Mas desde que não saia, quando for beijar, quando for comer, ficar o dia inteiro assim na boca seria legal, né? Pelo menos dá para a gente economizar um pouco do nosso dinheiro, né? Porque às vezes a gente quer passar batom, mas você come e borra. Aí você tem que largar e retocando batom. Então vamos ver se ele funciona. Então eu quero compartilhar esse vídeo com vocês. Vocês me acompanham aí. São exatamente 10 horas da manhã. Quando for a noite, eu vou chamar vocês para ver se deu certo ou não. E se vale a pena pagar 13 reais nesse batom. Ou eu vou ter que comprar um mais carinho mesmo. Que realmente da Eudora dizem que funciona, né? Eu vi até aí no YouTube aí, que eu estou seguindo um canal aí. De uma pessoa maravilhosa. E ela falou para mim que ele funciona. Ela mostrou lá o da Eudora. Ela beijou o namorado dela. Ela comeu e não saiu. Ela esfregou. Eu estou esfregando também a boca aqui. Ele não saiu não. Então vamos ver, né? Que ele tem uma corzinha assim mesmo, mesmo assim, ó. Clarinha mesmo. É essa cor dele. Então vamos ver. Quando for 10 horas da noite, eu vou chamar vocês aí. Para ver se realmente funcionou esse batom. Ou se não funcionou. Então fica aí que vocês vão curtir aí. Esse vídeo de hoje aí. Que eu vou mostrar para vocês se funcionam ou não esses batons aí. Que a gente compra por aí aí de 13 reais. Ou se não, a gente é enganada aí pela rua. Se funcionar, amanhã eu passo de novo para vocês. E mostro para vocês o batom que eu comprei. Vai ficando aí. Gente, ó. São exatamente quase 4 horas da tarde. E como vocês podem ver, ó. Não tem mais quase nada de batom. E nisso que eu não comi quase nada. Eu só almocei. Cheguei e tomei café. E é isso. Então não funciona nada de 12 horas. Tudo enganação mesmo. Eu sei que teve um batom bem melhor. Para ficar mesmo 12 horas, né. Porque, ó. Esse não ficou não, ó. Não tenho nada de batom na minha boca. Não tenho mesmo. Então, não... Ou seja, não dura 12 horas, gente. É tudo mentira. É tudo para comer o nosso dinheiro do nosso bolso. Ele pode, sim, fixar bem. Pode ser um bom batom para fixar bem. Mas que dure, ó. Não durou nada. Então fica aí a dica. Para a gente... Quando a gente for comprar um produto. A gente notificar que esse produto vale mesmo a pena. A gente comprar mesmo que for barato, né. Porque, às vezes, o barato sai caro. Ainda bem que eu não comprei. Que eu só testei. Então... Ou seja, não vou passar lá amanhã para comprar o batom. Mas, logo mais, eu volto com mais dica para vocês aí de... Coisas de dieta, de treino, de beleza, estética. Para vocês aprenderem aí, tá bom? Então...